Oh, aquele que ouve, que vizinha ouve de mim Tu dizes que me quejas mais, venho-me ainda a fugir Tu me dão, oh, o que, 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 o Como eu te pedi, e segui a liga nossa Que me chamai da liga, que sejas tão óbvio Máu me queima o encorce, máu me queima o poderio E que tu lhes e sem óbvio, que tu lhes e sem óbvio Máu me queima o encorce, há vindo santano Máu me queima o encorce, máu me queima o encorce each sowie montoof, que tu lhes e sem óbvio Máu me queima o encorce, há vindo santano Máu me queima o encorce, há vindo santano Eu não tenho a equação Qual o tempo do Maria Digo o leite de bom Deus o diz em ela Digo o leite de bom Qualquer Unido, sentindo-se atrás Qualquer Tem que Muito longe está Tem que ir Muito longe está Tem que ir Muito longe está Tem que ir E já está Obrigado Muito obrigado Amém 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 Amém